Fala soldados, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. Meu nome é Cauê e eu vou te falar quatro coisas, quatro sinais importantíssimos que uma mulher busca em você. Uma mulher vai gostar de você, você seguir esses quatro passos. Uma mulher procura esses quatro passos em qualquer homem. Tem mulher que gosta de um tipo de homem, tem mulher que gosta de outro tipo, totalmente oposto. Mas esses quatro pontos até o final desse vídeo, eu garanto que você precisa ter combinado. Então vamos prestar atenção até o final, que qualquer mulher vai gostar de você se você seguir esses quatro passos. O primeiro passo que eu tenho para você, que é meu soldado fiel, evite o nervosismo. Por favor, soldados, evite o nervosismo. Eu sei que é difícil, você vê uma mulher bonita, você pensa que ela é difícil, que ela é superior a você, automaticamente você fica nervoso. Você fica, ela não vai gostar de mim. Ai, mas o que eu vou falar? Ai, mas eu vou chegar, ela vai me dar um fora. Ai, mas Cauê, ela é muito bonita para mim. Olha a minha cara de calango velho. Como que eu vou conquistar essa mulher? Ah, meu colega falou que ela não vai gostar de mim, não. Ai, sou muito feio. O que eu vou falar com essa mulher? Vamos evitar o nervosismo? Porque eu falo isso por experiência própria. Tudo que eu falo aqui nesse vídeo, nos vídeos que tem no canal, é o que eu passei na minha vida. E eu não gosto de receber mensagens dos meus alunos reclamando. Cauê, mas eu... Ela me deu um fora. Cauê, mas eu não consegui fazer isso. Todo dia, mais de 100 mensagens no meu e-mail. Se você pegar meu e-mail aqui, você vê esse tipo de situação. E eu não gosto, cara. Isso aqui me deixa triste, me deixa para baixo. Quando eu vejo mensagem de cara em depressão, cara que nunca beijou uma mulher, que não consegue. Isso me deixa, tipo, para baixo. Eu fico, às vezes, triste. Eu falo, mas, poxa, o que eu estou fazendo? Eu tenho que ajudar essas pessoas. E isso, no meu interior mesmo, eu fico meio cabisbaixo quando eu recebo mensagens muito negativas a esse ponto. Então, quando você evita o nervosismo, você automaticamente está acreditando que você é uma pessoa boa. Porque é uma pessoa boa. Se você vê uma mulher e fala, não, eu sou uma pessoa boa. Ela vai ter sorte em ficar comigo. Automaticamente, o seu nervosismo dá uma baixada. Então, você acreditando no seu potencial, você não fica nervoso. E você pensando, ao máximo, o que pode acontecer? Ela me dá um fora? Você não fica nervoso. Você tem que ser um cara relaxado. Um homem de postura. Então, vamos seguir esse primeiro passo? Vamos lá, que tem mais três passos. Se você estiver gostando desse vídeo, o que eu peço para você? Deixe o seu like. Clique aí no curtir, se está pelo celular. Deixe o seu joinha aí. Escreve um comentário aí. O que você está achando do vídeo? O que você quer para o próximo vídeo? Escreve um comentário, combinado? Clicou? Estamos juntos. Segundo passo que qualquer mulher exige em você. A não ser que for uma psicopata, uma louca, fora do padrão. Falando mulheres de verdade, mulheres normais. Segundo passo, seja bem-humorado. O bom humor não só atrai uma mulher, como mantém ela perto de você. Eu não quero estar do lado de uma pessoa mal-humorada. Eu não quero andar com um cara que é mal-humorado, que só reclama da vida, que só dá xilique. Eu não quero estar com uma mulher parceira que só reclama da vida, que só fala mal das pessoas, que só fofoca o dia inteiro. Eu não quero estar perto de uma pessoa dessa. Uma mulher vai querer estar perto de você, se você tiver essa postura? Um cara bem-humorado, ele atrai as pessoas, ele é carismático. E as mulheres tendem a gostar mais disso. Combinado? Terceiro passo, muito polêmico, mas é muito importante, eu tenho que falar. Eu não posso ficar de boca fechada, eu não posso me restringir aqui para ver o seu mal. Eu quero ver o seu bem. Terceiro passo, toda mulher gosta e se você fizer, você vai conseguir mais mulheres. Não seja cachorrinho. Por favor, não seja um cachorrinho. Eu sei que você acha que precisa. Ah, Cauê, mas eu tenho que agradar ela para ela gostar de mim. Acredite, cara. Não funciona, porque eu estou falando, porque eu já passei por isso. Quanto mais você agrada uma mulher, mais demonstra que você não tem qualidades suficientes para merecer essa mulher. Se você é um cara que precisa bajular, precisa comprar a mulher com presentes, precisa falar que você é isso, isso e isso, precisa se exibir com as coisas que você tem, menos a mulher vai gostar de você. Quando você é um cachorrinho, o que um cachorrinho faz? O que é um cachorro? Por que eu usar esse termo, um cachorro? É um termo ilustrativo, tá? Mas o que é isso aqui? O cara que faz tudo, ele muda quem ele é. Eu sou o Cauê, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal música. Perto da mulher, eu não gosto disso, eu gosto do que ela gosta. Eu faço o que ela quer, eu como o que ela gosta de comer, eu perco a minha personalidade. Eu não sou mais eu, eu sou um cachorrinho, eu sou só um objeto ali da mulher. Qualquer coisa que eu falo, eu vou desagradar ela. Aí se eu falar isso, ela não vai gostar de mim, eu vou desagradar e ela vai ficar com outro cara. Você está sendo um cachorrinho, você está sendo um robô ali. Isso não vai atrair uma mulher, desculpa. Está no livro Receita da Atração, na página 258, se eu não me engano. Como inverter? Como inverter isso? Virar esse jogo? Você é um cachorrinho? Você tem um leves traços de cachorrinho. Você às vezes quer agradar uma mulher, você quer fingir ali que gosta de uma coisa só para agradar. No livro tem como reverter isso e como fazer ela correr atrás de você. Porque o seu valor vai ser tão alto que ela vai querer ficar perto de você. Você entende? Então, esse terceiro passo é evite ser cachorrinho. Combinado? Quarto passo para qualquer mulher gostar de você, tenha conversas além do superficial. O que é o superficial? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, linda. Oi, princesa. Oi, flor. Você está sendo igual à maioria. Desculpa falar. Você está sendo igual a todos os caras. Como que uma mulher? Mulher que tem lá. A mulher trabalhou o mês inteiro para comprar o iPhone dela. Ela comprou o iPhone e parcelou em 20 vezes. Está pagando até hoje o iPhone. Tem lá mil conversas de cara no iPhone dessa mulher. Você vai ser o especial que vai chegar à noite, tudo bem, e ela vai responder. Você vai ser o cara especial, por quê? Não é fácil você ganhar na loteria, cara, do que uma mulher ter interesse em você. Já pegou o celular de uma mulher bonita? Não estou falando de menininha meia boca, não. Estou falando de mulher bonita. Já pegou o celular? Tanto de mensagem, tanto de react no story, no Instagram, no Facebook. Você nunca pegou? Você vai ver do que eu estou falando. Você precisa ter conversas além do superficial com essa mulher. O que é isso? Conversas profundas, conversas sobre temas interessantes, o que ela gosta de conversar. Coisas além do básico, você entende? Isso cria uma conexão com uma mulher. No meu livro Receita da Atração, eu ensino como gerar atração numa mulher de forma inteligente. Você é um cara jovem, bonito, saudável? Você precisa usar a sua inteligência. Vamos começar hoje? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição. Esse livro vai direto para o seu e-mail agora, em menos de 5 minutos. Combinado? Depois que você lê, você vai transformar a sua vida com as mulheres. Dá uma olhadinha nos depoimentos lá na página também. Eu garanto que vai mudar a sua vida. Combinado? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.